Bom, a gente contou no início do Estúdio CBN que hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa feita durante seis meses, tempo durante o qual 19 empresas brasileiras testaram o modelo de trabalho que também tem sido experimentado em outras partes do mundo. A sonhada semana de quatro dias, semana com fim de semana de três dias, com redução da jornada de trabalho e manutenção do salário. A gente vai conversar agora com a diretora da Reconnect Happiness at Work da 4-Day Week Brasil, Renata Rivetti. Tudo bem, Renata? Bem-vinda. Bom, quero entender por que fazer essa pesquisa aqui e quais foram as empresas que participaram dessa pesquisa. Bom, eu vim acompanhando o piloto ao redor do mundo nessa metodologia de manter os salários, manter os resultados, trabalhando 80% do tempo. E os pilotos ao redor do mundo, hoje eles estão em 16 países, foram excelentes os resultados em todos os aspectos. Bom para o colaborador, saúde mental, bem-estar e também bom para as empresas. As empresas sentindo uma melhor forma de trabalhar do time. Então, fui conversar com a 4-Day Week Global, que é uma organização sem fins lucrativos que lidera esse movimento global. Eles gostaram do nosso trabalho aqui no Brasil, acharam que a gente podia pensar em trazer para a América do Sul, então trouxemos o primeiro piloto para o Brasil. A gente começou em 2023, as inscrições foram meses de planejamento. Eu sempre falo, não é só sobre o Quinto ou tirar a cesta. Tem muito mais a ver sobre uma nova forma de trabalhar. E aí as empresas, 19 empresas de janeiro até julho, testaram agora em 2024. Empresas de vários segmentos. Empresas, tem publicitários, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, empresas de tecnologia, tem um hospital testando. Então, no final, segmentos variados de algumas partes do Brasil. E o resultado também no Brasil saiu recente e foi muito bom. Na prática, Renata, os funcionários podiam escolher segunda, sexta? Escolhiam, na maioria das vezes, segunda, sexta? Escolhiam outro dia? Como é que era? Na verdade, a empresa fez um planejamento, Fernando. Então, as empresas decidiram. Algumas escolheram todo mundo tira quarta-feira, outras tiraram todo mundo tira sexta, porque é um dia que normalmente já é mais leve no trabalho. Outras empresas fizeram escala. Elas não fecharam algum dia da semana. Uma parte tirou segunda, outra parte tirou sexta. Mas, em grande maioria, o time, a grande maioria, quis a sexta, né? Que é uma forma, de fato, da pessoa poder descansar mais, se desconectar do trabalho, fazer coisas pessoais também, que elas deixam pendentes normalmente. E já é um dia que, normalmente, os clientes acessam menos. Então, tendo só uma outra pessoa lá na escala para manter a empresa aberta na sexta-feira, funcionou muito bem. Tipo um sonho, hein, Renata? Uma semana que termina na quinta. Pensou, Fê? Já pensei várias vezes. Eu também, já pensei muitas vezes. Ô, Renata, eram 21 empresas no começo, certo? Por que é que duas saíram? Bom, uma entrou em dezembro e saiu em dezembro. Ela acabou entrando atrasada, não conseguiu acompanhar o planejamento, porque fica parecendo que, de fato, é só, vou entrar no piloto e fazer. Mas, na verdade, a empresa falou, foram meses, né? De masterclasses, aulas de ferramentas. Então, ela preferiu nem testar nesse primeiro piloto. E a outra empresa é um comércio no Rio Grande do Sul, que ficou alagada, então, que tiveram aí que lutar para sobreviver, né? No meio de tudo isso. Então, eles acabaram saindo do piloto. Dureza. A gente está falando de universo, de quantas pessoas? Somando todas as empresas, mais ou menos. Agora, as 19 empresas são 250 pessoas, mais ou menos. Pessoas de diversos níveis, também, desde o estagiário, né? Até os fundadores e de segmentos distintos também. E durou seis meses, né, Renata? Eu falei certo? Sim, foram três meses de planejamento antes, né? Então, toda essa fase de aula, de conteúdo, de ferramentas práticas. Então, as empresas decidiram. Até perguntas simples, assim, né, Tatiana? Por exemplo, ah, você já tem um feriado na semana? Como é que faz? Já é a semana de quatro dias? Uma boa pergunta. Como é que fazia? Aí, semana de três dias. Semana de três? Não, a maioria fez, assim, já tem feriado, já é a semana de quatro dias. Ah, tá bom. Ou, por exemplo, tem um day off, né, de aniversário, já é a semana de quatro dias. Então, a empresa planejou tudo isso. E, claro, os seis meses depois de implantação foi justamente para ver o que funciona, o que não funciona. Então, a conclusão até nesse teste, é importante o teste por isso, né? Então, a empresa de contabilidade falou, Renata, tem uma semana do mês que é fechamento de cliente, a gente não vai conseguir fazer. E tá tudo bem, né? É melhor ter três cestas livres do que nenhuma. Então, a gente trouxe para o piloto também essa flexibilidade da empresa poder adaptar para a sua própria realidade, né? Não tem uma fórmula mágica. Até porque eram empresas de setores muito diferentes, com demandas e necessidades e funcionamentos muito diferentes, né? É isso, então... Inclusive, assim, aconteceu, por exemplo, de uma empresa, algum setor, alguns setores entraram, outros não? Sim, também. Então, a gente tem, por exemplo... Não, não, porque foi esperado. Por exemplo, a Mall Impacto é uma empresa de mais de 50 colaboradores. Eles não quiseram fazer todo mundo de uma vez. Então, começaram com uma área, levantaram todos os processos dessa área, onde tem a improdutividade, o que dá para melhorar, deu super certo e agora eles estão expandindo. Então, a promessa era justamente, olha, se funcionar, a gente quer que todo mundo faça, né? Então, teve esse respeito das pessoas de torcerem para dar certo. De que maneira, Renata, a rotina dos funcionários aí, falando do dia a dia mesmo, né? Porque, bom, se a gente vai ganhar a mesma coisa, se a gente vai ter que entregar os mesmos resultados, mas vai passar 80% apenas do tempo fazendo isso, tem alguns processos que vão precisar ser melhorados e, claro, a rotina, o dia a dia de trabalho das pessoas foi impactado. Como? O ritmo aumentou, certamente, né, Tatiana? Então, até saiu isso no relatório. As pessoas percebem que o ritmo dos quatro dias aumenta, até para eles não trabalharem mais do que as oito horas diárias. Então, o que a gente fez? Primeiro foi tentar identificar onde estão os ofensores da produtividade, porque a gente vive hoje uma pseudo-produtividade. Estamos ocupados, mas não produtivos, né? Então, quando a gente olha, a gente trabalha num trabalho intelectual da mesma forma de uma fábrica, tem que ser cinco vezes por semana, oito horas por dia, e isso vai gerar tanto de resultado. A grande verdade é, quando a gente olha, de fato, o que está acontecendo no mercado hoje, temos muitas reuniões, então, as empresas falam excesso de reunião, muitas improdutivas, longas, mal-administradas, sem acompanhamento. Então, esse é um grande ofensor, hoje, do mundo atual, as reuniões que são muito ruins. O segundo aspecto é a comunicação. A gente tem um excesso, também, de informação, de comunicação, as pessoas se perdem. Então, tiveram que reviver também isso, né? Códigos de comunicação, para o que é urgente, o que pode ser respondido depois. Outra coisa que foi super importante, que eles usaram muito, foi ter um momento de hiperfoco na agenda. Não dá para passar o dia inteiro multitask, né? A gente tem essa ideia, somos multitarefas, mas não somos. Então, se eu estou aqui, eu tenho que estar aqui, porque isso vai me fazer, inclusive, resolver o nosso tema aqui mais rápido. Se eu estiver aqui respondendo mensagem, eu vou me perder, vou devagar. Então, essa é a rotina, hoje, que a gente vive. A gente tem essa ideia de querer mostrar que está trabalhando muito, então, chegou oito horas da noite, eu fiz várias coisas, mas talvez não tenha feito nada relevante. Então, as empresas tiveram que fazer várias adaptações e várias mudanças para que elas trabalhassem, reduzindo essa improdutividade. Porque tem um dado que eu sempre falo, é, das oito horas trabalhadas, tem vários estudos que mostram que hoje a gente produz menos do que três horas. Então, é isso, né? Uma pseudo-produtividade de ficar workaholic e sobrecarga sem, no fundo, gerar algo relevante. Tem participação de ouvintes, Renata. O José Ribeiro pergunta se o turnover, como é que foi nessas empresas? Isso é a rotatividade. Sim. O que aconteceu? Eu falaria que zerou, né? Tem uma empresa que me falou. A gente tem esse indicador, né? De que 50% teria que ter um aumento de 50% para avaliar uma próxima proposta em outra empresa de cinco dias por semana. E 16% fala, eu não saio dessa empresa de jeito nenhum. Não saio por nenhum salário do mundo para uma empresa que trabalha cinco dias da semana. Então, a gente começa a entender que as empresas competiam muito para a retenção de talentos com benefícios. Ah, dá alguma coisa, faz uma festa, dá um brindezinho, né? A caneca da empresa, eu sempre falo isso. E no final, isso não faz a pessoa permanecer motivada, engajada naquela empresa. Agora, você dá um benefício de dar um dia inteiro de tempo para a pessoa, para viver. Até uma pessoa me falou, eu voltei a viver, sabe? Então, isso é aquele, não tem preço, né? Então, a gente percebe que no final, o turnover foi super baixo nessas organizações mesmo. Bom, a gente estava falando de produtividade e estava falando também de benefícios. Vamos falar, então, desses dois assuntos. Porque o sonho de muita gente também, Renata, é que muitas reuniões se transformem automaticamente em um e-mail. Isso aconteceu? Aconteceu da gente usar mais a inteligência artificial, né? Então, essas 19 empresas hoje, elas conseguiram trazer a tecnologia para a vida delas e isso ajudou muito. Por exemplo, o escritório de advocacia, Clementino e Teixeira, elas contrataram uma empresa, Inspira, inclusive, que também está no piloto, que é só de inteligência artificial para advogados. Para ajudar nos contratos, para facilitar o dia a dia. Então, isso reduziu uma sobrecarga. Para fazer a ata da reunião, Fernando. Para fazer a ata de uma reunião, a inteligência artificial faz, não precisa alguém digitando. Já faz tudo, já faz com o resumo, já faz o que tem que ser acompanhado, o plano de ação. Então, a gente percebe que hoje, de fato, a gente vive uma grande burocracia, né? Então, estamos lá na reunião falando, todo mundo disperso, tem um dado, mais de 70% fazendo outras coisas durante a reunião. Termina a reunião, ninguém nem sabe o que foi discutido, nem sabe o que tem que fazer. Então, trazer a tecnologia ajuda muito também nessa redução. Tem uma questão que vocês verificam, que é a saúde, tem um tópico lá que é o sono. Como é que os trabalhadores se comportaram nesse requisito com quatro dias de trabalho na semana? Começaram a dormir melhor, né? Então, a gente vê que a ansiedade caiu, o estresse caiu e as pessoas, de fato, começaram a ter mais tempo para descansar. Então, não é só por tirar a sexta ou a quarta, enfim. Tem a ver também da empresa começar a atuar de uma nova forma, entender que, olha, essa ideia do workaholic, de trabalhar todas as noites, né? No final, é essa pseudo-produtividade. Então, as empresas que estão com a gente nesse projeto, elas começaram a entender que vamos ser mais objetivos, vamos ser mais eficientes. E isso abriu espaço, inclusive, para durante a semana as pessoas descansarem mais. Então, a gente vê aí aumento em tempo de sono, aumento em saúde física, né? Em exercício físico e redução em insônia. Então, para a pessoa foi excelente. E pessoas que estão descansadas, que dormiram bem, elas produzem mais, né? Então, no final, é um grande ciclo virtuoso mesmo. Porque também a ideia não é sobrecarregar as pessoas nos outros quatro dias, né? Fazer com que elas trabalhem o mesmo número de horas, entregando a mesma coisa em processos mais ágeis. Com o mesmo salário. Exato, com o mesmo salário. As relações melhoraram entre os funcionários, entre chefes e seus subordinados? Como é que impacto teve nas relações humanas esse teste? Esse foi um impacto claro, assim, e a gente percebeu isso muito até nas pesquisas qualitativas. Porque eu acho que a gente vem de uma ideia de um mundo de comando e controle, de micro-gerenciamento, né? E dessa ideia de horas trabalhadas é igual à produtividade. E no final, como isso não é verdade, porque eu posso ficar dez horas na frente do computador e não fazer nada, os líderes começaram a entender que a forma de mensurar resultados tinha que ser outra. Então, ficou muito mais claro, por exemplo, as pessoas priorizaram melhor as atividades. Teve mais clareza na comunicação entre o líder e o time, para saber o que de fato devia ser feito. As entregas foram vistas e cobradas por resultados, né? Por qualidade do cliente, não mais horas trabalhadas. Então, eu falo que a gente sai de um patamar que a gente vive nas últimas décadas, de um trabalho de medo, de comando e controle, até de papai e mamãe cuidando, né? Dos filhinhos irresponsáveis. E passa por um lugar de maturidade, de autorresponsabilidade. Então, o time se compromete de, eu vou entrar menos no Instagram hoje, porque eu sei que eu tenho que fazer entregas, né? Senão, eu não vou tirar minha cesta. Então, essa é a ideia e o time entendeu muito bem isso, que eles precisam de autorresponsabilidade. Ah, essa semana tem um pico de trabalho, não vai dar. Tudo bem, vamos trabalhar. Então, as pessoas começam a, de fato, se comprometer mais com as entregas e com os resultados da empresa. Pergunta que o CEO quer saber. Alguma empresa, o faturamento aumentou? Em 72% das empresas, o faturamento aumentou, o lucro aumentou. Então, a gente percebe. E uma nota interessante para o CEO, né? 84,6% da alta liderança falou, o projeto foi excelente para todas as formas da gente trabalhar. A gente está trabalhando melhor. Então, essa percepção, que não é só, né, do colaborador e sim da alta liderança, dos fundadores da empresa, do CEO. Então, para a gente é muito rica, porque traz que, no final, para quem pratica, para quem faz mudanças, para quem tem uma comunicação clara com o time, o projeto dá super certo. Muito bem. Bom, e quando a gente está vivendo no mundo capitalista, acho que esse é o dado principal dessa pesquisa, né? Se o que visamos é o lucro, temos aí um dado ótimo, em 72% dos casos, o faturamento aumentou. E a pressão aumentou? Eu acho que as pessoas sentiram isso. Então, assim, o ritmo de trabalho, pressão, logo no começo foi muito intenso, né? Porque as pessoas tiveram que falar, nossa, como é que eu vou? Eu já estou sobrecarregado numa semana de cinco dias. Como é que eu vou trabalhar quatro dias? E aí, a gente passou algumas orientações. Tem uma ferramenta que chama ClockFi, que é um time tracker, para você ver para onde está indo o seu tempo. Então, você vai anotando tudo o que você faz ao longo do dia. E as pessoas que fizeram isso, elas perceberam, nossa, eu acho que eu estou super produtivo, mas, no final, eu só estou super ocupado. Fazendo mil coisas ao mesmo tempo, entrando nas redes sociais, mandando notificação, vendo, né? Sem parar. Então, eu acho que o primeiro papel foi esse. As empresas e as pessoas entenderem que, no final, hoje, elas estão muito ocupadas e pouco produtivas. O ritmo nisso, então, fez elas mudarem alguns hábitos. Ah, não vou entrar no Instagram o tempo todo, não vou acessar o meu e-mail todo o tempo. Vou começar a ter momentos para isso. O meu momento de hiperfoco, a gente fala, desliga o celular, né? Dá para viver 30 minutos sem celular, ou pelo menos para de ver as notificações. E funciona, sobreviveremos, né? Tem até algumas pessoas que colocaram também um bloqueio de notificação para o momento que ela vai estar em hiperfoco, se ela não tiver autocontrole, né? E eu falo, gente, se for muito urgente, a pessoa pode te ligar, né? A gente pode ter esses combinados na empresa. O telefone ainda funciona para ligar, né? Então, acho que isso é importante. E quando a gente começa a perceber isso, as pessoas falaram, olha, de fato, o ritmo aumentou, a pressão aumentou, porque eu ficava no dia achando que eu estava fazendo a minha coisa e quando eu percebi, eu não estava. E aí, agora que a minha liderança está enxergando o quanto que eu entrego de resultados e não de horas trabalhadas, eu tive que mudar. Então, a gente sentiu isso, assim, que teve essa percepção de mudança na rotina das pessoas, mas que no final deu mais qualidade de vida para elas também. Renata, vamos lá. Houve percalços, problemas, adaptações, sabe? Tive discussões. Alguma coisa aconteceu, não é possível. Não, com certeza. Eu acho que é um momento de adaptação até agora, né, Fernando? A gente, primeiro, teve que ter muita mudança de mentalidade de todo mundo, porque esse não é um projeto nem do RH nem da liderança. Todo mundo tem que entender sua autoresponsabilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, teve uma empresa que me falou, Renata, eu tive que rever todos os processos, onde a gente perdia tempo, onde tinha sobrecarga, quem passava para o outro que demorava para responder. Então, dá trabalho, isso dá trabalho, isso não é do dia para a noite, né, que entoa agora e vamos só descansar. Então, esse foi um problema, mudar a mentalidade de que tem que ter todo um trabalho para fazer as coisas darem certo. O segundo foi também mostrar para essa liderança que horas trabalhadas não é o melhor indicador de resultado, né? Então, a gente começou a incentivá-los a conversar com seus clientes se a satisfação do cliente estava boa, olhar melhor as entregas, entregar os prazos, ver os prazos. Então, são mudanças na forma da gente fazer a gestão do dia a dia, né? Então, eu acho que esses foram os desafios, mas de primeiro entender que dá para fazer diferente e que dá para fazer melhor, né? Porque eu acho que a gente está enraizado isso há 100 anos, né? A forma da gente trabalhar das nove às seis e cinco vezes por semana e ninguém nunca questionou muito isso. O segundo foi, de fato, a liderança começar a ter outras métricas para mensurar resultados e, por fim, as ferramentas. Porque, assim, se não usar a inteligência artificial, se não tiver um momento de hiperfoco, se não tiver reuniões mais curtas, não vai funcionar. E a gente tem certeza disso. Então, algumas empresas demoraram para entender o que precisava ser feito para, de fato, fazer a diferença. Depois desse período de teste, quantas empresas decidiram seguir com esse esquema e quantas empresas alegaram que não seria possível e por quê? Nenhuma saiu, né? Depois dos seis meses de teste, a gente tem as 19 empresas mantendo, algumas adaptando. Então, por exemplo, a gente vai começar agora de novo a trabalhar com outras áreas, outras colocando só duas vezes por mês para também não sobrecarregar, estão tentando adaptar melhor. Então, todas estão fazendo, algumas estão ampliando para as outras áreas, outras estão tentando adaptar como é que vai ser, revendo a escala. Então, essa ideia do teste, ela é algo contínuo, né? É uma experimentação mesmo. Porque se a gente falasse, olha, tem que ser isso, não funcionaria para todo mundo. Então, tem sido legal isso. Todas querem manter e todas estão mantendo, mas com suas adaptações, com a sua própria realidade, porque seis meses, no final, é pouco até para colocar tudo que a gente coloca como importante para o projeto funcionar. Para a gente se despedir, Renata, não são poucos os estudos. Que mostram os benefícios de uma vida mais equilibrada entre obrigações, trabalho, produção e lazer e descanso. Quando a gente olha para esse teste e acrescenta informação importante de que 72% das empresas tiveram aumento do faturamento e os funcionários parecem mais satisfeitos, quando a gente olha para outros lugares do mundo e vê que esse esquema é aplicado em vários países, a gente pode falar que esse movimento é uma tendência quando a gente pensa em melhora na qualidade de vida das populações? Ótima pergunta, Tatiana. Eu acho que a tendência não é só sobre uma semana de quatro dias, mas sobre uma nova forma de trabalhar. Então, a gente vê alguns países na Europa fazendo a jornada de cinco dias, mas seis horas diária. Uma possibilidade, reduz 20%, não só um dia inteiro. Isso também foi proposto aqui no piloto. Flexibilidade. Certamente a tendência do futuro é falar de modelos mais flexíveis. Essa ideia do presenteísmo e até essa valorização, supervalorização do workaholic, ela já é muito comprovada, né? Se a gente olhar a neurociência, teu cérebro não consegue ficar 10 horas com hiperfoco, resultados. Então, a gente precisa sair desse lugar de uma mentalidade ultrapassada, mais agressiva, do medo de comando e controle e talvez entender que dá para fazer nova forma da gente trabalhar de gestão, de autorresponsabilidade, um lugar mais empático, de cocriação. Então, eu acho que a gente está no momento do mundo com duas tendências fortes. Os que querem segurar o mundo do jeito que sempre foi, né? E manter as coisas e aqueles que querem e entendem que vai ser melhor para a empresa, vai ser melhor para o colaborador e para a gente como sociedade. Se a gente tiver pessoas com mais saúde mental, mais bem-estar, com mais propósito nos seus trabalhos, mais engajadas, é bom para todo mundo, né? Então, acho que sim, também é uma tendência. Legal. Renata Rivetti, a diretora do Reconnect Happiness at Work 4 Day Week Brasil, responsável por essa pesquisa que levou seis meses, né? Essa experimentação com 19 empresas brasileiras, testando um novo modelo de trabalho, a mesma entrega, o mesmo salário em 80% do tempo que se pratica hoje. Renata, obrigada por estar aqui falando detalhadamente sobre essa pesquisa e uma boa tarde para você. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigado. Informação chegando de Brasília agora. Oi, Tati. O prazo para que a Plataforma X apresente um representante legal termina hoje às 9 horas da noite. O limite foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e coincide também com o momento de notificação da empresa. Moraes concedeu 24 horas para que a rede social comprove que nomeou representantes legais, responsáveis legais, pela empresa aqui no Brasil. Como a indicação desta representação, a volta da plataforma pode ocorrer depois que sejam feitos os bloqueios de perfis determinados em decisões anteriores de morais. Além disso, a empresa deverá pagar...